Olá irmãos, como vocês estão? Prazer voltar a falar com vocês essa semana e antes de nós vermos o texto da palavra para estudarmos, nós vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor o bom dia que o Senhor está nos dando e agradecemos ao Senhor a oportunidade de estarmos refletindo sobre a tua palavra e tirando dela as lições preciosas que precisamos. Pedimos-te, ó Pai, neste momento por este mundo, pedimos-te pelo nosso país, pedimos-te por nossas autoridades, pedimos-te pela tua igreja, pedimos-te pelos teus líderes, pastores, missionários, esteja abençoando a todos, ó Pai, e abençoe, neste momento pedimos-te, ó Pai, a reflexão da tua palavra, perdoa-nos por nossos pecados, oramos no nome de Jesus, amém. Gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre um texto que está lá no Velho Testamento de Oséias, capítulo 11, versículos de 1 a 4. Oséias, capítulo 11, versículos de 1 a 4. Diz assim, Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Mas, como os chamavam, assim se iam da sua face, sacrificavam a balins e queimavam o incenso, as imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim, tomei-os pelos seus braços, mas não conheceram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas e lhes dei mantimento. Muito bem, eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre o assunto sete bênçãos em Oséias 11, de 1 a 4. Sete bênçãos em Oséias 11, de 1 a 4. Eu começo fazendo a seguinte pergunta. Quem não gosta de receber bênçãos? Os tempos religiosos, chamados evangélicos, estão repletos de pessoas, aqueles que prometem bênçãos, estão repletos de pessoas sedentas das bênçãos de Deus e, às vezes, até sendo orientadas a exigirem de Deus que cumpram as suas promessas, abençoando as suas vidas. Então, nesses versículos aqui, nós vemos Oséias mostrando pelo menos sete bênçãos que Deus prometeu ao seu povo. E o interessante é que o texto também mostra que o povo não estava preparado para receber essas bênçãos. E vou dizer no finalzinho porque é que o povo não estava preparado para receber essas bênçãos. Porque toda promessa, toda bênção de Deus existe uma condicional. Eu fico até constrangido em dizer isso porque toda vez que eu falo sobre as bênçãos de Deus, a bondade de Deus, eu sempre falo, irmãos, há uma condicional. condicional. Mas o ser humano não gosta dessa condicional. Essa condicional é uma conjunção chamada C. A gente não está disposto a cumprir os requisitos da condicional. Ou então, não cumprimos, mas achamos que merecemos as bênçãos. É muito comum isso entre nós. Ignorarmos a condicional, não cumprirmos a condicional, mas acharmos que, apesar, a gente merece essas bênçãos. Mas vamos aqui para as bênçãos. Primeiro, há uma afirmação aqui no texto. Deus ama a Israel. Deus ama a Israel. No nosso contexto, após a vinda de Cristo, eu posso dizer, Deus ama a humanidade. Deus ama a humanidade. Deus ama você. Mesmo assim como você, pode dizer, pastor, eu desobedeço. Mas Deus ama você. Deus ama você. Mas há uma condicional para receber esse amor, não é? Muito bem. Então, dito isto, vamos assim, de uma forma direta para as bênçãos. Se bem que saber que eu sou amado por Deus é uma grande bênção, não é? Uma grande bênção. Então, primeiro, dentro do contexto lá do escrito, do que foi escrito, Osé disse assim, Deus chamou seu povo do Egito. O seu povo foi escravo durante centenas de anos lá no Egito. E aquele povo começou a orar, pedindo a Deus que os que os libertassem. Daquele julgo do Egito, daquele julgo de faraó, daquele regime de escravidão. E Deus os libertou. Deus os tirou da escravidão. Por quê? Porque Deus ama a Israel. Uma segunda bênção aqui, que Oséias diz é, Deus chamou seu povo do Egito. Deus deslocou Moisés, lá do deserto de Midian, onde ele vivia uma vida cômoda. Deus pegou Moisés, tirou-o de lá, praticamente o obrigou a ir ao Egito. E tirou aquele povo do Egito. Aquele povo não estava acostumado a andar. Eles estavam ali há mais de 400 anos, ali no Egito. E, de repente, Deus, através de Moisés, obriga faraó a liberá-los. E, de repente, coloca aquele povo no deserto. E Oséias está dizendo, Deus criou-os e ensinou-os a andar. Ou seja, Deus esteve presente com eles, assistindo-os naquela jornada de caminhada para Canaão. Uma terceira bênção diz assim, Deus tomou-os em seus braços. Vejam, saíram do Egito, atravessaram o mar vermelho nos braços do Senhor. Entraram pelo deserto, foram pelo deserto adentro. E, praticamente, aquele povo fez essa jornada protegidas nos braços do Senhor. Deus estava com eles ali naquele deserto, segurando-os literalmente. Então, outra bênção, segurou-os em seus braços. Deus nos segura em seus braços, em nossa caminhada. Uma quarta bênção. Deus curou aquele povo. Deus foi médico. O deserto era perigoso. No deserto havia serpentes ardentes. No deserto havia frio. No deserto havia calor. No deserto havia fome. No deserto não tinha água. E Deus os assistiu ali, em todas as suas necessidades. E até curando-os de suas enfermidades. Até nós vemos na legislação de Moisés, Moisés orientando-os ali no deserto, medidas profiláticas, para que o povo não ficasse doente. Nós vemos, não vamos citar por uma questão de tempo, mas Moisés mandando o povo tomar medidas profiláticas. Então, Deus foi médico daquele povo. Então, o povo tinha um médico, que era e que é o médico dos médicos. Mas também, uma outra grande bênção aqui de Oseias, Deus dizendo assim, através de Oseias, que Deus os atraiu com laços de amor. O povo desacostumado a dar, o povo não sabia como atravessar o mar, o povo não sabia como comer. E Deus sempre demonstrando amor. E o povo sempre demonstrando desobediência. Então, haja amor de Deus. E houve muito amor ali naquele deserto. Houve muito perdão ali naquele deserto. Mas continuando, uma outra bênção. Livrou-os do jugo. Livrou-os do jugo. Quantos anos de escravidão? Deus tirou aquele povo com mão forte. O homem tem a tendência de ser tirano. De escravizar. De ser violento com o outro homem. E quando Deus é envolvido na vida, quando se envolve na vida do homem, sempre é para libertar. Sempre é para ajudar. Sempre é para socorrer. E uma sétima bênção aqui de Oseias. Deus deu-lhes alimento e cuidou deles. Eu preciso falar alguma coisa? Durante toda a jornada, desde a saída do Egito até a próxima entrada em Canaã, Deus proveu. Deus deu maná. Deus deu carne. Deus deu água. Deus sustentou aquele povo a cada dia. Então, a gente vê claramente, através de Oseias, Deus mostrando para o povo que Deus realmente os abençoou. E eu falei que o povo nunca obedeceu a conjunção na C, não é? E o texto diz, no entanto, eles sacrificavam abalins, queimavam incensos as imagens de escultura. Sacrificavam abalins, queimavam incensos as imagens de escultura. Que povo desobediente. Quanta idolatria no deserto. Bezerro de ouro. Oseias não cita aqui, mas... Bezerro de ouro no deserto. O que trouxe, assim, a ira de Deus sobre aquele povo. Estavam com Deus, andando com Deus, Deus presente. E a rebeldia instalada nos corações. A mesma coisa acontece conosco, irmãos. Nós precisamos deixar as nossas desobediências. Nós precisamos obedecer as condições. Obediência a Deus. Abandonar a idolatria. Nos desapegarmos de coisas que nos afastam de Deus. De situações que criamos que nos afastam de Deus. Abandonarmos o nosso comodismo. Os nossos comodismos. E buscarmos a Deus com toda integridade e todo coração. Queridos, Deus não tem sete bênçãos para a sua igreja. Deus tem uma infinidade de bênçãos. Caminhemos com obediência. Nos submetamos a Deus. E desfrutemos das suas bênçãos. Ah, e não se esqueçam. A bênção maior é a salvação obtida. Por intermédio de Jesus Cristo. Lá na cruz do Calvário. Jesus Cristo é a prova maior do amor de Deus por nossas vidas. Que humildemente, digamos a Deus, obrigado pela bênção maior. E ajuda-me a caminhar de tal forma que eu receba as outras bênçãos também. Que Deus abençoe você. Faça uma oração nesse sentido. Agradeça a Deus pelas bênçãos. Reconsagre a sua vida ao Senhor Jesus. Que Deus o abençoe grandemente. Em nome de Jesus.